Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Davi Gu, sou coreano, estou vivendo muito tempo, estou atualmente em São Paulo, vive Coreia, no Brasil. Estou convidando você sempre que quis saber sobre vida financeira. Eu vou explicar esse domingo, 22 horas, conferência, como chegar a uma forma mais fácil e seguro de liberdade financeira, para melhorar a qualidade de vida. Vou te encontrar até domingo. Abraço a todos.